Fala galera, tudo bem com vocês? Raimundo Queiroz em mais um vídeo da COBE Química do Brasil para responder a vocês que estão aí do outro lado da tela, que são o motivo pelo qual a COBE existe, né? Vocês que são os clientes da COBE, são os autos entusiastas, mecânicos, aplicadores, né? Dos produtos da COBE, né? Da solução de problemas em forma de produtos químicos. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com o Vinícius Breitas. E aí galera, Vinícius, dá um salve aí para a galera aí. E aí galera, beleza? Então, hoje a gente vai continuar com as perguntas que vocês fizeram na página da COBE, no Instagram e no Facebook, com todas as dúvidas sobre o Nanotec, sobre condicionador de metal, tá? Então, vamos continuar com as perguntas, Raimundo? Vamos lá, vamos lá, manda ver. Mais uma, então, essa é do Tiago. Tiago. Pode ser usada em moto? Pode, pode. No vídeo anterior nós já falamos isso aí. Pode ser utilizado, Tiago? Sem problema. O Nanotec não danifica a embrenhagem. Tem produtos no mercado que não pode, porque realmente ele vai estragar a embrenhagem das motos. O Nanotec pode ser utilizado sem problema nenhum, beleza? A tecnologia é diferente, portanto não vai afetar o material de atrito da embrenhagem. Agora tem uma pergunta polêmica aqui, hein? Essa é polêmica. O Nanotec é melhor que o concorrente famoso, mais famoso? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, a COBE, ela é uma indústria. Então, quando se fala em indústria, nós estamos falando concorrente, a maioria dos concorrentes são envasadoras de outros produtos que não necessariamente eles sabem o que é que eles estão envasando, né? Eu vou dizer assim, eu tenho como dizer para você que é melhor em tecnologia, com certeza absoluta. Nós sabemos o que é que nós estamos colocando no mercado, produto de alto nível. Eu não posso responder o fulano, o ciclano. Então, eu vou dizer assim, a nossa tecnologia é última geração, com certeza, absoluta em condicionador de metal. Então, agora, posso afirmar assim para você, é melhor ou é pior? Eu posso falar do Nanotec. Eu não posso falar de concorrente, seja lá quem for. Beleza? Interessante. Acho até que dá para falar para o pessoal, tem já alguns produtos da COBE, a caminho de Miami, né? Lógico, lógico. Inclusive, eu gostaria de dar um salve para você, Brunão. Então, vamos que vamos, velho. A caminho de Miami e não só Miami, né? Ali vai espalhar o país inteiro. Lógico, lógico, lógico. Uma coisa que eu acho interessante, eu até estava discutindo com alguns amigos há uns dias atrás, existem empresas que trazem os produtos dos Estados Unidos para o Brasil e o argumento de venda é que não é um produto americano. A gente passou por isso há alguns dias atrás, quando um vendedor de produtos para carros veio aqui falando, é um produto americano, etc. É um argumento interessante, né? Ah, é feito nos Estados Unidos. Mas a partir do momento que uma empresa brasileira começa a levar tecnologia para os Estados Unidos, uma confirmação de produto é bom, porque se o americano está comprando alguma coisa de uma empresa brasileira, é porque ele encontrou nessa empresa algo que ele não conseguiu lá. Vinícius, cara, você está coberto de razão. Inclusive, você brasileiro se orgulhe do que você tem. Nós, brasileiros, somos capazes. Nós não somos inferior a ninguém do mundo, sabe? Se alguém conseguiu, se os Estados Unidos conseguiram chegar na Lua, a Rússia também é capaz e provou isso. Então, vamos dizer assim, e agora? Agora, nós estamos desenvolvendo aqui no Brasil foguete aeroespacial. Verdade. Você tem entendido? Então, vamos dizer assim, galera, vamos valorizar o que é nosso. Chega de besteira de achar que os Estados Unidos ou esse ou aquele país é melhor que nós. nós somos uma potência e você precisa valorizar mais o seu país. Beleza? Vamos lá. Mais uma aí. Ficou recado, hein, galera? Então, outra pergunta aqui, ó. Se eu colocar mais do que o indicado, é prejudicial? O nome é direct? Não tem. Direct. Você que perguntou se colocar mais do que o indicado é prejudicial. Na realidade, não prejudica absolutamente nada. Simplesmente você não tem mais efeito positivo do que aquele que realmente compete ao produto. Vamos dizer assim, eu tenho uma superfície para ser tratada. Eu só consigo tratar uma vez só, só aquela película mesmo, tá? Dali pra frente não tem como tratar mais ou menos. Então, vamos dizer assim, não tem benefício nem, vamos dizer assim, efeito colaterais. Não é ruim nem bom. Simplesmente não vai funcionar. Vai estar lá no motor, sim, vai ser dinheiro jogado fora. Beleza? Vamos lá. Agora, em quais segmentos o Nanotec pode ser utilizado? Por exemplo, em máquinas ou outros segmentos que não são automotivos? Máquinas e equipamentos. Todo local que há atrito, metal, metal, deve ser utilizado o Nanotec. Beleza? Boa, beleza. Fechou? Então, Raimundo, agora eu tenho perguntas também. Pronto, então vamos lá. Tu sabe que eu venho de anos de preparação, tenho muitos amigos da área mecânica, de preparação conheço muita gente e a gente discute muito sobre diversos materiais, peças e também sobre produtos. E como o pessoal sabe que eu tenho um contato bom com a Colby, eles me perguntam muito sobre produtos e esses dias um deles me confrontou e disse, tem uma empresa que é concorrente de vocês, etc e tal. E eles garantem que o condicionador de metal deles aumenta a performance em 10%, ou até 10%. Que história é essa? Eu mexo com o motor e com a preparação. Eu sei o esforço que tu empreende no motor para tirar 10% de potência dele, principalmente no caso do motor aspirado. Então como uma empresa consegue falar que tem aumento de 10% com um condicionador de metal? Na realidade, Vinícius, eu acho que você é a pessoa mais correta para responder essa pergunta para esse internauta. Porque assim, galera, quando você vê uma empresa dizendo por aí que, afirmando algo como isso que você acabou de falar agora, Vinícius, você realmente pode desconfiar dessa empresa, porque sinceramente, é humanamente impossível você aumentar 10% da potência, retirar 10% da potência do motor de um veículo apenas utilizando um condicionador de metal. Se você diz que você consegue chegar na potência mais rápido do motor, eu até poderia até dizer que pode ser, porque quando você elimina um atrito metal-metal, facilita, mas a potência que já é do motor, o torque que já é desse motor. Então você aumentar torque, aumentar potência, só utilizando um condicionador de metal, galera, não é verdade. Se essa ou aquela, que eu não sei o que você está falando, eu deduz, mas se é verdade, verdade, então faz o seguinte, os laboratórios da COBE, se essa empresa não tem laboratório para provar o que está falando, traz aqui, coloca aqui em cima e nós vamos divulgar para você e se aumenta 10% mesmo. Se é verdade, se não é verdade, então a empresa não tem compromisso com você, cliente que está aí do outro lado. Uma outra pergunta que eu tenho também, e surgiu até nessa mesma conversa, eles mostraram algumas imagens da mesma empresa, sugerindo, dizendo que poderia ser adicionado ao combustível do carro, mas agora que a gente aprendeu com toda a tua explicação como o condicionador de metal funciona e a tua no metal, eu não consigo ver também nenhum tipo de ganho em aplicar ele no combustível. Olha, Vinícius, eu vou responder a sua pergunta e vou responder também para o nosso colega que está aí do outro lado da tela. Colocar no combustível, cara, coloca no pão também, então vai fazer digestão. Então, galera, não se inunda com esse tipo de comentário barato, não é verdade, o condicionador de metal, ele atua no metal, com o atrito metal, metal, no combustível não vai haver atrito metal, metal e quando ele entra em contato com o combustível em si, você lava tudo aquilo ali e ele deixa de funcionar. Então, não funciona isso aí, isso é conto, não é verdade, não é, não deve ser, jamais, se a pessoa diz que funciona, a pessoa acredita que funciona, mostra aqui para nós, venha tirar minhas dúvidas. Galera, esse laboratório é laboratório de desenvolvimento, laboratório de teste da COBE Química do Brasil, mas pode estar aberto a você também. Você acredita que seu produto funciona? Vai realmente funcionar? Você não vai passar vergonha? Traz aqui, traz aqui que nós vamos mostrar. O restante é balela, a história da caronchinha conto da... Ó, nem vou falar, vamos lá. Então, já que a gente entrou já nessa polêmica, em uma outra conversa, e esse foi uma conversa diferente, eu estava conversando com alguns amigos e a gente viu uma... Foi colocado num grupo também de WhatsApp, a imagem de uma empresa dizendo que se utilizasse o condicionador de metal dela, no óleo, reduziria até mesmo a emissão de poluentes, sendo que o que eu entendo como mecânico? Existe uma razão estequiométrica, para cada volume de ar, tu deve adicionar um volume de combustível. Com certeza. E o condicionador de metal, ele está abaixo dos anéis. Então, como ele vai alterar alguma coisa na queima? Vinícius, eu vou dizer para você uma coisa e falo para o Vinícius, falo para você aí do outro lado da tela. Essas empresas, muitas vezes, por isso que está no descrédito, um produto tão bom que realmente funciona. Não vou dizer que não funciona, funciona, viu galera? Produto muito bom, funciona de verdade. Os testes que nós já fizemos aqui, comprovamos que funciona. Agora, vou dizer para você, às vezes cai em descrédito por isso. Muitas vezes o cara não sabe nem o que é monóxido de carbono e aí coloca no rótulo dizendo que é para 70, diminui até 70%, sei lá quantos, de monóxido de carbono. Eu costumo dizer que o rótulo cabe tudo. Cabe um monte de coisa, até essas histórias de boi dormir. Porque se o cara souber o que é condicionador de metal ou o que é monóxido de carbono, no laboratório deles deveria ter pelo menos um equipamento como esse. Está vendo aqui? Analisador de gases para comprovar o que você está falando se é verdade. Então, nós estamos falando aqui que não tem nada a ver porque nós já fizemos vários testes e isso não é verdade. Se você estivesse utilizando o Perfect Clean da COBE, eu tenho certeza que iria reduzir monóxido de carbono e hidrocarboneto. Eu provo isso e mostro aqui para quem quiser ver. Eu mostro, tenho certeza do que eu estou falando. Agora, o Nanotec da COBE ou qualquer outro condicionador de metal não reduz monóxido de carbono. Isso é balé lá. Você acha que reduz? Vem aqui, mostra para nós aqui. Nós temos o equipamento. Você não tem, é um problema seu, mas vem aqui que a gente mostra. Interessante. Pessoal, todos os produtos da COBE são testados nesse laboratório. Em outros laboratórios da COBE também, né, Ramon? Lógico, são quatro laboratórios. Exatamente. E incansavelmente. Então, aqui existe o analisador de gases. Scanners. Scanners. Tem um monte, né? Oceloscópio. Oceloscópio tem o sensor Blue Eye que a gente coloca dentro da vareta de óleo para medir a vedação dos anéis. Pressão. Inclusive, é onde nós testamos para ver se realmente os melhoradores de viscosidade funcionam. Exatamente. Então, gente, tudo o que a COBE faz é testado incansavelmente em quatro laboratórios. Nada do que o Raimundo está falando aqui ou até de alguma coisa que eu posso estar falando, a gente está falando a boca para fora. Tudo isso foi testado, né? E quem tiver dúvida, o laboratório está aberto. 100%. É só entrar em contato conosco, sem problema nenhum, galera. Tem alguma dúvida? Você é nosso cliente? Não é peru? Vem aqui. Marca com a gente. Venha conhecer melhor essa empresa que é sua. É do Brasil, né? Você é brasileiro. É nossa. Agora, é o seguinte, nós tivemos aquelas duas perguntas lá, ou sugestões do pessoal falando para a gente testar no motor sem cárter e na máquina de torque. A gente já deixou o motor preparado aqui sem cárter. No nome dele. Galera, deixa eu só te dizer uma coisa. O condicionador de metal não é para você colocar no motor e retirar o óleo lubrificante porque a partir de então, meu óleo, esse motor não vai precisar mais de óleo que pode rodar sem óleo. Galera, isso é o cúmulo do absurdo. Não é para isso. Condicionador de metal é para aumentar a vida útil do equipamento, do seu equipamento, do motor do seu carro. Não é para você estragar o motor do seu carro retirando o óleo lubrificante. Isso é balela. Quer ver um detalhe? Se você retirar o óleo lubrificante do motor de um veículo com corrente de comando e a pressão do óleo lubrificante é quem controla a tensão da corrente. Se você fizer isso aí, você vai arrebentar o cabeçote do seu carro. Então, esquece esse negócio de tirar óleo de um motor. Nós vamos responder o nome dele aí. Sim. Victor. É Victor? Não, Victor. Isso. E o Victor é? O Victor é o que pede para a gente fazer o teste com a máquina de torquímetro. Pronto. Lá, a TINC, né, Victor? Rossetti é o do óleo. Rossetti, eu vou te mostrar um detalhe aqui, Rossetti. Muito interessante. Nós preparamos aqui, ó, esse motor, que é o nosso motor de laboratório. Esse motor aqui já está tratado com o Nanotec 1000 da COBE. E nós vamos funcionar esse motor 100% sem um óleo lubrificante para você ver. Agora, isso é correto? Não é correto. Isso aqui nós fazemos é o nosso motor do nosso laboratório. A gente faz aqui para realmente nós convencer a você. Não, Rossetti. Isso aqui não é para convencer você. Isso aqui é para convencer a nós mesmos. Isso aqui anos e anos para desenvolver um produto como esse. Mas antes de convencer a você, nós temos que estar convencido. E para nós estarmos convencidos, nós levamos um motor como esse lá para a feira e fazemos a mesma coisa. Automec, Autopar, Autonor. Nós fizemos isso aqui na Autonor, por exemplo. Então, aqueles testezinhos lá que o pessoal faz com aquelas maquininhas de 12 quilos lá, coloca 12 quilos lá e trava a máquina. Você vai ver também, Rossetti, o que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Beleza? Como funciona o motor? Vamos. Antes eu quero adicionar mais um pouco a essa informação que você deu. Como você sabe, a minha parte aqui dentro da COBE Racing é o desenvolvimento mecânico, estudo mecânico de todos os componentes. Existe um estudo que diz que 85% do desgaste universal de máquinas e equipamentos com peças móveis é dado no momento do início do funcionamento dessas máquinas. No caso de um motor, você sabe, como o Raimundo já explicou para nós, tem pressão de óleo e essa pressão de óleo cria um filme evitando o atrito entre as peças. Mas, a partir do momento que deu a partida no motor, não tem pressão de óleo. A bomba de óleo do motor está parada e o motor começa a funcionar a seco. Esse é o principal motivo, o principal causador do desgaste do motor de um carro e de máquinas com engrenagens, de câmbios, etc. Esse estudo é um estudo americano que chegou à conclusão de que 85% do desgaste universal desses equipamentos é nesse momento. Então, galera, o Nanotec vai proteger o motor do seu carro, claro, enquanto estiver em funcionamento, obviamente, mas onde ele mais se destaca é no momento que o seu motor mais precisa, que é quando ele está girando seco e funcionando a seco. A frio, né? A frio. Exatamente. E é, Rossetti, um detalhe, Preto, você tocou num detalhe muito importante. E aí o Rossetti vai estar nos assistindo aí. Rossetti, esse motor aqui está frio. Ou seja, esse motor aqui não funcionou ainda hoje. Olha aqui, ó, a temperatura que o motor está, ó, 31 graus. Tá vendo aqui, ó? Perceba aqui, ó, topando aqui, ó, meu dedo aqui no escapamento, as costas da mão. Tá vendo ali, ó? Olha lá, o escapamento ali, ó. Olha ali, ó, 31 graus, as costas da mão, encostando aqui no motor. Ou seja, o motor que nós pegamos aqui do laboratório, está 100% frio. Como o motor estava aí no laboratório, nós puxamos para cá. Esse motor já foi tratado com o Nanotec 1000. Nós já tratamos esse motor aqui para que você pudesse estar acompanhando. Na fase fria, essa é uma das fases mais complexas para os motores. O motor fica 100% sem óleo grificante. Tem pressão de óleo grificante. Lembre-se, o EP, que é o aditivo de extrema pressão, que está presente no óleo grificante, ele evita o atrito metal-metal com os componentes. Mas ele precisa estar presente. Nesse caso aqui, ele não está presente. Eu vou estar funcionando esse motor. Acredito que ele deve funcionar. Vamos lá. Olha aqui. Um detalhe interessante, galera. Olha o uso óleo. Olha aqui. O uso óleo. Na parte interna do motor. Vamos ver lá o cárter. O uso óleo. Tchau, tchau. Deixa o motor lá funcionando e vamos bater um papo aqui, Vinícius. Vamos lá. Galera, olha aqui o detalhe. Nós estamos deixando o motor ali funcionando, estamos aqui batendo um papo, mas eu preciso dizer para vocês que, mais uma vez, insisto, você que é auto-entusiasco, mecânico, isso aí é o que você deve fazer? Não. Não, não. Você como mecânico? Não, não, jamais. Jamais. Galera, e assim, eu digo para vocês o seguinte, qualquer mecânico ou qualquer motorista que vê a luz do óleo acesa, todo mundo vai desligar o carro. Você está entendendo? Por quê? Ninguém vai rodar. Então, não se faz um produto para as pessoas rodarem com a luz do óleo acesa, não é isso. A finalidade do produto, isso aqui é mostrar para vocês aqui, que realmente o produto funciona. A finalidade é mostrar a eficácia do Nanotec 1000 da Copa. Deixa eu pegar ele aí. A finalidade é mostrar para você que o Nanotec realmente funciona. Beleza? Esse vídeo está sendo gravado para isso. Para responder a milhares de consumidores, você, cliente, amigo, que sempre tem dúvida. Está aí para vocês ver. Galera, o motor não está batendo. No vídeo vocês vão escutar alguns barulhos, mas o motor não está batendo. Galera, isso é para mostrar para vocês o Nanotec protegendo o motor do carro. Ninguém está falando para vocês tirarem o óleo do carro e rodarem sem óleo. Não façam isso. Isso é um vídeo demonstrativo, para que vocês possam ver o Nanotec em ação, protegendo esse motor. Beleza? Olha aqui, detalhe. Forro, desligar, bater na partida. Desligar, bater na partida. É isso que nós estamos. Vamos, essa é o óleo. Entendeu aí, galera? O nosso objetivo aqui, isso aqui nós já fizemos inúmeras vezes, para que vocês consigam... Só que você nunca viu, né? Então, isso aí o objetivo é mostrar para a galera. Então, galera, o Raimundo desligou o motor, ligou de novo, o motor já está quente. Não sei se vocês conseguem ver a fumacinha no vídeo já, subindo aí. Então, o motor está quente e o Nanotec protegeu esse motor. Agora, Raimundo. Vamos lá. O outro rapaz, ele falou para a gente fazer o teste da máquina com o torquímetro. Esse teste é recomendado? Ele é normatizado? Existe uma norma para testar o produto nessa máquina? Deixa eu só te responder. Vou responder a você e vou responder a ele. O nome do nosso cliente é... Tiago. Tiago. Victor. Então, Victor, olha, deixa eu só te dizer uma coisa. Existe uma norma para condicionador de metal que diga assim, está utilizando essas máquinas para condicionador de metal? Não existe. Isso ali não valida nada. Então, ali te dá uma noção. Você consegue realmente, com o equipamento, ver se há o atrito. Se eliminou o atrito, tal. Você tem como você ver. Só que, no nosso caso aqui, Victor, para responder a você, nós colocamos ali na nossa máquina um motor de 5CV, colocamos duas polias para realmente ter muito torque no equipamento e vamos mostrar para você um detalhe curioso. Vamos lá? Então, Victor, para responder a você, nós fizemos o quê? Colocamos um motor gigante, um motor de 5CV, nessa máquina. Colocamos uma polia aqui e deixamos um motor extremamente forte para podermos fazer esse teste aqui. Então, eu vou pegar, Victor, só para você ter uma noção. Você queria ver esse teste, né? Então, olha aqui. Nós pegamos um óleo lubrificante muito bom, diga-se de passagem. Na realidade, como a maioria dos óleos lubrificantes do nosso país. Tem muitos óleos no mercado que são a verdadeira... Não vou dizer uma porcaria, né? Mas não são muito bons. Mas a maioria dos óleos lubrificantes são de excelente qualidade. São óleos de qualidade. Então, eu vou pegar aqui, Victor, e vou colocar esse óleo lubrificante. Olha aqui, coloquei o óleo lubrificante. Eu vou ligar a máquina, tá vendo? A máquina está ligada. E nós vamos verificar o quê? Se esse óleo lubrificante vai aguentar o torque... Lembrando que no motor, o torque lá que nós colocamos lá no forbol é de 40 quilos o máximo. 40 quilos, que é totalmente diferente isso aqui. É como se eu pegasse 40 quilos aqui, galera. Entendeu? Então, se eu colocar 40 quilos aqui, é totalmente diferente que eu colocar 40 quilos aqui. Então, vamos dizer assim, ó. Lá, o que a norma pede é 4 quilos aqui, ó. Que vai dar... Com o metro lá, o equipamento do robô lá tem um metro, vai dar 40 quilos. Então, vai dar 40 quilos de torque em cima da película. No motor, nunca vai chegar um torque desse aqui, que nós vamos fazer aqui para romper a película do óleo lubrificante. Esses testes que a galera faz aqui, que pega o óleo e rebenta para cima do óleo lubrificante, no motor não acontece para ali. Então, aqui, se eu for colocar aqui, um peso superior ao normatizado, é lógico que vai romper. Vai romper. Tá vendo, ó. Olha lá, já rompeu. Olha lá, ó. E é interessante vocês entenderem, galera, que esse atrito, metal, metal, ele vai gerar diversos pontos de cisariamento. O que são pontos de cisariamento? São pontos que vai favorecer o rompimento da película do óleo lubrificante, entendeu? Vai romper essa película e vai gerar mais atrito, metal, metal. Que vai gerar mais pontos de cisariamento até fundir o motor do seu carro. Quando você entra com um condicionador de metal, esses pontos de cisariamento, eles são imediatamente tratados. Ou seja, é como se micro esferas fossem instaladas. Olha aqui, galera, ó. Você consegue verificar aqui? Deixa eu ver se a câmera vai pegar ali, ó. Direitinho. Consegue pegar? Dá pra ver ali? O desgaste ocasionado com o sem do Nanotec. Então, galera, agora que vocês já sabem como é que funciona, o que é ponto de cisariamento, como é que os pontos de cisariamento funcionam, eu vou pegar um pouquinho do Nanotec 1000 e vou colocar um pouquinho em cima. Olha aqui, ó. Pronto. Coloquei um pouquinho do Nanotec 1000 em cima. Olha ali. Beleza. Pronto. Agora, eu vou estar fazendo o quê? Vocês vão verificar aqui, ó. O desgaste. Porque aqui realmente não tem desgaste. Então, o inimigo número um do motor chama-se atrito. Metal, metal. Eu vou estar acionando, então, o torquêmetro. É lógico que não vai travar, pelo fato de não travar, aqui, dificilmente vai travar isso aqui. Então, vamos dizer assim, esse teste é conclusivo? Não. Aqui no nosso laboratório, nossos negócios são mais robustos, né? Então, assim, eu não tenho como ficar aqui no laboratório fazendo aqueles testezinhos com maquininha de 11 kg de torque lá. Aquela maquininha lá que vocês já conhecem. Vamos dizer assim, aqui, Vinícius, por favor, Vinícius. Olha aqui. Segura pra mim essa máquina. Olha aqui, galera. Ó. Olha aqui, ó. Olha lá, ó pro Vinícius, lá. Cara, olha aqui se realmente não há nada de desgaste. Vem aqui. Vinícius não tá conseguindo segurar a máquina. Ah, é? Vê se eu consigo segurar. Olha lá, pendura aí. Olha lá. Olha lá. Beleza. Vocês viram aí? Eu vou fazer o desafio. Prova. Posso eu testar? Pode. Matheus, pega um tubo de coletor lá, por favor. Ou então? Posso fazer o que quiser? Pode, pode. Pode, quebra aí. Se quebrar, tem problema? Não tem problema. Não tem. Vai lá, se quebrar, ficou certo, tá? Vamos lá. Puxa, vai puxa. Puxa, vai puxar. Levanta os pés da chão aí, velho. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema, velho. Que consegue, continua. Não é possível, cara. Não tem problema. A máquina não vai travar A máquina não trava Olha aqui Vamos verificar se houve O atrito metal ou metal Você vai ver que Realmente só o polimento Está vendo? Só o polimento Se você for comparar Olha aqui Com menos torque Olha aqui Está vendo? Com o óleo E se você vai verificar ali Só o polimento Agora você passa quantos quilos? 100 quilos Então eu vou dizer assim Galera, lembrando Isso aqui Você vai encontrar no motor do seu carro Nunca Nunca você vai encontrar no seu carro Isso aqui é um teste conclusivo? Não galera Isso aqui é só para mostrar para você O nome dele lá? Victor Victor Só para mostrar para você Victor Que realmente O Nanotec funciona Isso aqui é um jeito Que nós Eu nunca vi ninguém fazendo Isso aqui Você queria quebrar o equipamento Tu falou que eu podia fazer o que eu quisera? Não 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 esvagaça com tudo Não é velho Para colocar um tubo Sei galera Nunca Você vai encontrar isso aqui Nem nos motores Nem De jeito nenhum Você vai encontrar um negócio aqui Então é assim Nós colocamos um motor Extremamente resistente Só para mostrar para você Que não trava Não trava Isso aqui Não trava E além do mais Não vai gerar o atrito metal Metal Gostou desse vídeo galera? Gostaram? Vamos lá? Vamos fazer o encerramento aqui Vinicius? Vamos lá Ficou? Vinicius Ficou mais alguém para a gente responder? Não, não Galera Confesso a você que eu suei Eu cansei Cansei Com esse negócio ali Realmente Então Respondemos Eu acredito que a maioria de vocês É o nosso compromisso Cara Gostei das perguntas Foram duas Mas essa no final foi para matar Você está louco Eu achei Cara Eu tinha certeza que ia trabalhar Não Assim Imagina Você queria quebrar Você queria rebentar Eu quebro esse negócio aí Não deu nenhum dos dois Então eu vou dizer assim Galera Realmente o Nanotec Vocês viram aí que realmente funciona Não tem nenhum tipo de armadilha Se você tiver alguma dúvida Entre em contato com o nosso departamento comercial E vem acompanhar um dia desse aí Os testes aqui conosco no laboratório Vocês vão ver que o negócio é pau-viola A gente não brinca aqui de fazer teste E não só aqui Porque nas pistas Também né O Hashimoto é um esmeril de carro né Se alguma coisa quebra Quebra na mão dele né Com certeza Então assim E nós colocamos no Skyline Agora tem aí mais outros carros aí Acompanhe A equipe Kobe Race Dão uma olhadinha lá Na equipe Kobe Race Tem muitos vídeos bacanas Que nós estamos produzindo E colocando à disposição de vocês Gostaram desse vídeo galera? Se gostou não esqueça Curta Compartilhe suas redes sociais Não esqueça De ativar as notificações Para que você possa estar Recebendo mais vídeos como esse Beleza? E aí? Beleza! Galera Eu vou fazer um convite também pessoal Vocês tem mais alguma dúvida Sobre algum produto da Kobe? Comentem Coloquem nos comentários aí A gente vai anotando as dúvidas E depois a gente faz vídeos Sobre outros produtos O que tu acha? Beleza! Beleza! Não esqueça Se tiver alguma dúvida Entre em contato conosco Vá direto no laboratório Lá no departamento comercial Vem aqui Vem acompanhar Não tem besteira A Kobe é do Brasil Sendo assim É sua Você que é brasileiro Beleza? Um forte abraço E até o próximo vídeo galera Kobe Inovação É o que nos move Tchau Tchau